Olá, queridos amigos e amigas! Já se perguntou como a gratidão pelo sacrifício de Cristo pode transformar completamente sua vida? E se eu te dissesse que esse simples ato de reconhecimento pode ser a chave para sua libertação espiritual e emocional? Muitas vezes, estamos tão envolvidos nas lutas diárias que esquecemos do maior presente que já nos foi dado. O sacrifício de Jesus Hoje, você vai descobrir como essa gratidão pode abrir portas de cura, paz interior e renovação espiritual em sua jornada. Imagine só! A paz que você tanto busca, o alívio que você precisa, tudo pode começar com um coração grato pelo que Jesus fez por você. E agora, mais do que nunca, é o momento de você se conectar com essa verdade e sentir o poder transformador de Cristo em sua vida. No vídeo de hoje, te convido a uma oração poderosa, onde juntos vamos fortalecer nossa fé, renovar nossa esperança e caminhar em direção à verdadeira libertação. Então, se você está buscando mais paz, uma cura espiritual ou quer sentir essa libertação divina, você está no lugar certo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder as e outras orações que trarão conforto, esperança e transformação para a sua vida. Vamos juntos agora, elevar nossos corações e mentes em uma oração que pode ser o início de uma mudança profunda. Se prepare, porque o que você vai vivenciar hoje pode ser a resposta que você estava esperando. Senhor, nós nos reunimos neste momento para elevar o teu santo nome e te adorar. Tu és digno de toda honra, glória e louvor. Hoje, reconhecemos a grandiosidade do teu amor revelado através do sacrifício de Cristo na cruz. Nada pode se comparar ao ato supremo de amor que nos trouxe redenção. Nos rendemos diante desse sacrifício, cientes de que jamais poderemos compreender plenamente o tamanho da tua graça, mas com corações gratos pelo presente da salvação que recebemos. Cristo entregou sua vida, sofreu em nosso lugar, e por meio de suas feridas, fomos curados. Lembramos que, enquanto ainda éramos pecadores, Ele morreu por nós. Como está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa verdade nos confronta e nos faz refletir sobre o imensurável preço que foi pago. Como não nos rendermos diante desse amor incondicional? Enquanto meditamos nesse ato tão sublime, somos levados a refletir. Será que verdadeiramente compreendemos o significado desse sacrifício? Cristo não apenas morreu por nós, Ele nos deu a chance de nos reconciliarmos com o Pai. Ele abriu as portas da salvação e nos convidou a entrar. Este sacrifício é a chave para nossa libertação, uma libertação que vai além da vida terrena, alcançando as profundezas do nosso ser, libertando-nos da culpa, do medo, da condenação. Mas será que vivemos conscientes dessa liberdade? Senhor, neste momento, queremos pedir que essa compreensão penetre profundamente em nossos corações. Que possamos enxergar além do óbvio, além das palavras conhecidas, e experimentar a verdadeira liberdade que o Teu sacrifício nos oferece. Quantas vezes nos apegamos ao passado, às feridas, aos ressentimentos? Quantas vezes deixamos de viver a plenitude da graça por não compreendermos o quanto já fomos perdoados e libertos? Senhor, dá-nos entendimento. Revela-nos a profundidade do que foi feito naquela cruz, para que possamos viver a vida abundante que Tu nos prometeste. É nesse contexto que trazemos à memória a história de Eduardo. Um homem que, como muitos de nós, carregava no peito a dor do passado. Ferido por pessoas que o magoaram profundamente, Eduardo viveu anos preso ao rancor, incapaz de perdoar. Mas foi ao meditar no sacrifício de Cristo que ele encontrou a força que tanto buscava. Ele percebeu que, assim como Cristo o perdoou, ele também deveria perdoar aqueles que o machucaram. E foi nesse ato de perdão que Eduardo finalmente experimentou a verdadeira liberdade. A liberdade que só pode vir quando soltamos as correntes da mágoa e abraçamos o amor incondicional que Cristo demonstrou na cruz. Será que nós também estamos prontos para fazer o mesmo? A história de Eduardo nos mostra que o sacrifício de Cristo não apenas nos salva espiritualmente, mas nos transforma emocionalmente, nos libertando das amarras que o mundo e as circunstâncias nos impõem. Senhor, que assim como Eduardo, possamos também refletir sobre o teu sacrifício e permitir que ele transforme cada área de nossa vida. Que possamos perdoar, amar e viver com a consciência de que já fomos libertos. Este é o poder do teu sacrifício. Um amor tão profundo que nos alcança mesmo quando não merecemos. Nosso pedido, Senhor, é que o teu Espírito Santo traga a revelação dessa verdade em cada coração. Que o sacrifício de Cristo seja a chave que destranca todas as portas que nos mantêm presos. Que possamos viver plenamente a libertação que já foi conquistada por nós. Estamos num mundo onde o verdadeiro significado da redenção muitas vezes é distorcido ou ignorado. Onde as pessoas buscam por soluções temporárias e passageiras, mas esquecem do ato mais permanente e transformador que já foi realizado na história da humanidade. Senhor, que essa oração seja um convite para que todos aqueles que estão ouvindo, ou assistindo, possam parar por um momento e refletir sobre o maior ato de amor já realizado. A entrega de Cristo na cruz. Essa entrega que não apenas garantiu nossa salvação eterna, mas também nos deu a oportunidade de viver uma vida renovada, plena e livre das amarras deste mundo. Que cada um de nós possa ser tocado por essa verdade hoje. O sacrifício de Cristo não foi em vão. Ele nos deu acesso direto ao Pai, nos libertou das cadeias do pecado e nos deu uma nova vida. O que faremos com essa liberdade? Vamos ignorá-la ou vamos abraçá-la e permitir que ela transforme tudo em nós? Senhor, que cada coração aqui presente possa ser impactado pela profundidade do Teu amor. Que possamos responder ao Teu sacrifício com gratidão, com entrega e com uma nova postura de vida. Que essa verdade nos conduza a uma vida transformada, cheia de propósito e marcada pelo Teu amor. Essa é a chave para a nossa libertação? O sacrifício de Cristo, a expressão máxima de amor e redenção. E que ao meditarmos nisso, possamos encontrar não apenas a salvação, mas a verdadeira transformação que tanto buscamos. Amado Pai, continuamos nossa jornada em gratidão pelo sacrifício de Cristo, explorando como este ato de amor nos guia na vida cotidiana. Neste momento, nos voltamos para a profundidade da nossa reflexão. Cristo entregou sua vida para que pudéssemos experimentar uma liberdade verdadeira, uma liberdade que não é apenas a ausência de opressão, mas uma liberdade plena que nos transforma e nos renova. Como podemos viver plenamente essa liberdade em um mundo cheio de desafios e adversidades? Como o sacrifício de Cristo pode nos ajudar a enfrentar as batalhas diárias que encontramos? Queremos entender que a verdadeira liberdade é mais do que um conceito, é uma realidade que podemos vivenciar em nossa vida diária. O sacrifício de Cristo não é apenas um evento histórico, mas uma força ativa que opera em nós a cada momento. É um lembrete constante de que, mesmo quando enfrentamos dificuldades e lutas, não estamos sozinhos. O amor de Deus se manifesta na forma como Cristo sofreu e morreu por nós, e isso nos dá a certeza de que podemos superar qualquer obstáculo com a força que Ele nos fornece. Quando olhamos para a cruz, vemos mais do que uma estrutura de madeira. Vemos o preço da nossa redenção, o custo da nossa salvação, e a expressão máxima do amor divino. A cruz é o símbolo de nossa libertação e de nossa transformação. Mas como isso se reflete em nossas vidas diárias? Como podemos aplicar esse amor e essa graça em nossos relacionamentos, em nossas decisões, e em nossos momentos de fraqueza? Senhor, conceda-nos um entendimento mais profundo da maneira como o sacrifício de Cristo se aplica à nossa vida cotidiana. Ajuda-nos a ver além das aparências e a reconhecer a presença constante do Teu amor em todos os aspectos de nossa existência. Que possamos perceber como essa verdade impacta cada escolha que fazemos, cada palavra que falamos e cada ação que tomamos. Que a compreensão da profundidade do sacrifício de Cristo nos leve a viver de maneira mais intencional, mais amorosa e mais dedicada ao Teu propósito para nossas vidas. Enquanto refletimos sobre isso, podemos nos perguntar, como vivemos a liberdade que nos foi dada? Será que a nossa vida reflete a transformação que o sacrifício de Cristo trouxe? Ou estamos apenas vivendo uma aparência de liberdade, sem realmente experimentar o poder transformador do Teu amor? Senhor, que o Teu Espírito Santo nos revele as áreas onde precisamos mudar e nos fortalecer. Mostre-nos como podemos aplicar o Teu amor em nossas ações diárias, em nossos pensamentos e em nossos relacionamentos. Queremos ser testemunhas vivas da transformação que Cristo traz, e não apenas observadores distantes dessa verdade. Enquanto continuamos a nossa oração, lembre-se da história de Eduardo, que ao meditar sobre o sacrifício de Cristo, encontrou a força para perdoar aqueles que o magoaram. Assim como Eduardo descobriu a libertação através do perdão, que possamos também encontrar a verdadeira liberdade, ao vivenciar e aplicar a graça e o amor de Cristo em nossas próprias vidas. Que o sacrifício de Cristo nos leve a um novo nível de compreensão e a uma nova experiência de liberdade. Que possamos abraçar essa liberdade com corações gratos e vidas transformadas. Por fim, agradecemos a Ti Senhor, por nos dar essa oportunidade de refletir sobre o sacrifício de Cristo e por nos lembrar de que, através dEle, temos a chave para a nossa libertação. Que possamos viver com gratidão e humildade, sempre lembrando do preço que foi pago por nossa salvação. Que o sacrifício de Cristo continue a ser a luz que ilumina nosso caminho e a força que nos sustenta em cada passo. Que essa compreensão nos leve a uma vida marcada pelo amor, pela gratidão e pela transformação contínua. Senhor, continuamos a nossa jornada em gratidão e reflexão sobre o sacrifício de Cristo, e agora, mergulhamos ainda mais profundamente nas petições por entendimento. Queremos compreender o significado pleno da redenção que nos foi oferecida através da morte e ressurreição de Teu Filho. Aprofunde nosso entendimento sobre como essa redenção impacta nossa vida diária, e como podemos viver em resposta a esse presente imensurável. Ajuda-nos a discernir as áreas de nossas vidas que ainda não foram tocadas por essa verdade transformadora. Como podemos, de fato, aplicar o amor e a graça de Cristo em nossos desafios diários, em nossos relacionamentos, e nas nossas decisões? Senhor, precisamos da Tua orientação para saber como viver de maneira que reflita o impacto do sacrifício de Cristo em nosso coração e em nossas ações. Que possamos ser verdadeiros representantes de Teu amor e da Tua graça, não apenas em palavras, mas também em nossas ações. Queremos ser capazes de perdoar, amar e servir com a mesma profundidade que Cristo demonstrou através de Sua entrega. Pai, abre nossos olhos para ver a Tua mão guiando-nos em cada situação. Ajuda-nos a reconhecer a Tua presença constante, mesmo quando enfrentamos dificuldades e tribulações. Que possamos experimentar a paz que vem de saber que, apesar dos nossos desafios, temos um Salvador que já pagou o preço por nossas falhas e que está conosco em cada momento. Entendemos que, muitas vezes, somos tentados a buscar soluções próprias para nossos problemas, esquecendo que a verdadeira resposta está em Teu amor. Que possamos confiar em Ti Senhor e buscar a Tua direção em todas as nossas decisões, sabendo que a Tua sabedoria é infinitamente maior do que a nossa. Senhor, queremos nos entregar completamente ao Teu plano para nossas vidas. Ajuda-nos a viver com uma confiança inabalável em Teu propósito para nós e a permanecer firmes na fé, mesmo quando enfrentamos adversidades. Que o sacrifício de Cristo nos inspire a buscar a Tua vontade em todas as áreas da nossa vida, confiando que o Teu caminho é o melhor caminho. Em nossa jornada, às vezes sentimos dúvidas e incertezas sobre a nossa capacidade de viver como Cristo nos ensinou. Mas sabemos que, com a Tua ajuda, podemos superar qualquer desafio e crescer em nosso relacionamento contigo. Senhor, fortalece-nos em nossa fé e concede-nos a coragem para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece difícil. Que possamos sempre lembrar que a vitória já foi conquistada por Cristo, e que podemos encontrar força e esperança em Sua promessa. Agradecemos a Ti, Senhor, por nos dar a oportunidade de refletir sobre o sacrifício de Cristo e por nos lembrar de que, através dEle, encontramos a chave para nossa verdadeira libertação. Que essa compreensão nos conduza a uma vida de gratidão e transformação, vivendo cada dia com a certeza do Teu amor e da Tua graça. Que possamos ser exemplos vivos do impacto do sacrifício de Cristo, revelando Teu amor e Tua verdade a todos ao nosso redor. Senhor, continuamos nossa oração, agora mergulhando no testemunho inspirador de Eduardo, que encontrou a força para perdoar aqueles que o magoaram através da meditação sobre o sacrifício de Cristo. Eduardo passou por momentos difíceis, enfrentando traições e injustiças que testaram Sua paciência e fé. A dor e o ressentimento quase o consumiram, mas ele buscou refúgio nas Escrituras e meditou profundamente no sacrifício de Cristo. Ao refletir sobre Romanos 5, versículo 8, que nos lembra que Deus prova o Seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, Eduardo começou a perceber uma nova dimensão do amor divino. Ele entendeu que Cristo deu Sua vida não apenas por aqueles que o amavam, mas também por aqueles que o rejeitavam e o maltratavam. Esse amor incondicional o desafiou a olhar para suas próprias feridas com uma nova perspectiva. A meditação sobre esse sacrifício o levou a uma compreensão mais profunda do perdão e da graça. Ele começou a ver que, assim como Cristo nos perdoou, também era chamado a perdoá-los, mesmo quando o coração ainda doía. Através dessa jornada, Eduardo não só encontrou cura para seu próprio coração, mas também uma paz que o libertou da amargura e do ressentimento. Ele descobriu que o verdadeiro perdão não é uma questão de esquecer, mas de liberar o controle que a mágoa exerce sobre nós. Esse entendimento transformador trouxe uma nova luz à sua vida, permitindo-lhe viver com liberdade e alegria, apesar das cicatrizes emocionais. Ao contar sua história, Eduardo encoraja todos nós a refletirmos sobre a profundidade do amor de Cristo e como esse amor pode nos libertar das prisões da nossa própria dor e ressentimento. Seja você também desafiado a buscar essa transformação em sua vida, permitindo que o sacrifício de Cristo renove sua mente e coração. Lembre-se de que o perdão e a liberdade estão disponíveis para todos que escolhem aceitar o presente inestimável que Cristo nos ofereceu. Que o exemplo de Eduardo inspire você a explorar o verdadeiro poder do amor de Cristo e a permitir que essa verdade transforme suas próprias feridas, em oportunidades de crescimento e libertação. Esteja aberto a experimentar a paz e a graça que só o sacrifício de Cristo pode proporcionar, e permita que essas verdades façam morada em seu coração. Que a história de Eduardo e a reflexão sobre o sacrifício de Cristo conduzam você a um novo entendimento e a uma nova forma de viver, marcada pela gratidão e pelo perdão. Que você encontre força e coragem para perdoar, assim como Cristo fez por nós, e viva uma vida transformada pela graça e pelo amor divino. Ó Deus, ao refletirmos sobre o sacrifício de Cristo, somos lembrados da profundidade do teu amor e da magnitude do teu plano de redenção. Cristo entregou sua vida por nós, não porque éramos dignos, mas porque tu és um Deus de graça e misericórdia. Em meio a nossas lutas e fraquezas, encontramos esperança na promessa de que o amor de Cristo nos alcança e nos transforma. Sua morte na cruz foi o maior ato de amor que já existiu, e é através desse sacrifício que encontramos a chave para a verdadeira libertação. Romanos 5, versículo 8 nos ensina. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cada gota de sangue derramado, cada dor suportada, foi por causa de nós, para que pudéssemos ser livres do peso do pecado e da morte. Ao meditar nessa verdade, somos chamados a refletir sobre o impacto desse amor em nossas vidas diárias. Você já se perguntou como seria a sua vida sem a esperança que Cristo nos oferece? Que mudanças ocorreriam se você aceitasse plenamente o sacrifício de Cristo e permitisse que sua graça moldasse seu coração e mente? Em momentos de dúvida e desespero, lembre-se de que a cruz é o símbolo de nossa redenção e da vitória sobre todas as forças do mal. Cristo não apenas morreu por nós, mas também ressuscitou, garantindo a nossa vitória sobre a morte e prometendo uma nova vida em sua presença. Este sacrifício não é apenas um evento histórico, mas uma realidade viva que transforma nossa existência e nos convida a uma nova maneira de viver. Enquanto refletimos sobre o sacrifício de Cristo, pedimos que Tu nos concedas um entendimento mais profundo desse amor imensurável. Que possamos reconhecer que, em cada desafio e tribulação, o sacrifício de Cristo é a nossa fonte de força e coragem. Peçamos, Senhor, que nos ajude a viver de acordo com a verdade de que somos amados, redimidos e libertos por meio de Cristo. Conceda-nos a graça de compreender plenamente a magnitude de Teu amor e de viver uma vida que reflita essa verdade a cada dia. Que possamos ser esperados a compartilhar essa mensagem de esperança com outros, mostrando como o sacrifício de Cristo pode transformar vidas. Permita que a luz de Cristo brilhe em nós e que possamos ser testemunhas vivas do poder e da graça que encontraram na cruz. Transforma nossos corações e nos fortalece para viver em gratidão e obediência, sabendo que o sacrifício de Cristo é a chave para a nossa libertação e para uma vida abundante em Ti, Senhor. Que o amor de Cristo, manifestado na cruz, continue a moldar nossa jornada, nossa fé e nossa relação contigo. Pai bondoso, em meio às tempestades da vida, queremos encontrar refúgio em Tua graça e amor. Neste momento, voltamos nossos corações para a luz que brilha da cruz, onde o sacrifício de Cristo nos revela a verdadeira liberdade. Não há maior demonstração de amor do que aquela que foi manifestada quando Cristo se entregou por nós. Enquanto caminhamos por este mundo, muitas vezes somos confrontados com desafios e dores que parecem intransponíveis. Mas a verdade é que, através da cruz, encontramos a força e a esperança para superar qualquer obstáculo. A dor de Cristo na cruz não foi em vão, ela trouxe a redenção e a possibilidade de uma nova vida, cheia de propósito e significado. Meditando sobre o sacrifício de Cristo, somos lembrados de que a nossa luta não é em vão e que a vitória já foi conquistada. Em nossos momentos de fraqueza, olhamos para a cruz e encontramos a promessa de que não estamos sozinhos. Cristo sofreu para que pudéssemos viver livres da culpa e do medo, para que pudéssemos experimentar a plenitude da vida que Tu desejas para nós. Que possamos entender, Senhor, que a cruz é o símbolo de nossa redenção e que ela nos convida a uma nova maneira de viver. Cada dia é uma oportunidade para vivenciar a transformação que o sacrifício de Cristo oferece, para crescer em amor e graça. Mesmo quando a vida parece incerta e tumultuada, a cruz é um farol que nos guia e nos lembra do propósito maior de nossa existência. Peçamos, Senhor, que nos conceda a capacidade de enxergar a Tua mão em meio ao caos e de reconhecer o Teu amor mesmo nas situações mais difíceis. Que o sacrifício de Cristo nos inspire a viver com coragem e fé, confiando que Tu estás conosco em todos os momentos. Em nossa jornada, ajude-nos a refletir o amor e a graça de Cristo, para que possamos ser uma luz para aqueles que ainda buscam a verdade e a esperança. Cada dificuldade que enfrentamos pode ser uma oportunidade para mostrar a Tua fidelidade e a Tua força em nossas vidas. Ao lembrar do sacrifício de Cristo, lembre-nos da responsabilidade que temos de viver de acordo com os Seus ensinamentos e de espalhar a mensagem de esperança. Que a gratidão pelo sacrifício de Cristo nos motive a buscar a justiça, a compaixão e a verdade em nossas ações diárias. Que o Seu amor nos guie em cada decisão, em cada palavra e em cada ato. Para que possamos viver de acordo com o propósito que Tu tens para nós. Em todas as coisas, que o sacrifício de Cristo seja o nosso guia e a nossa fonte de força, nos ajudando a manter o foco na Tua vontade. E ao contemplarmos a cruz, que possamos experimentar uma renovação espiritual e um renovado senso de propósito e direção em nossas vidas. Que o Teu amor, manifestado através do sacrifício de Cristo, continue a moldar nossos corações e a transformar nossas vidas. Senhor, ao refletirmos sobre o sacrifício de Cristo, somos conduzidos a um lugar profundo de introspecção e agradecimento. Sua entrega na cruz é o testemunho máximo do amor que transcende todas as barreiras humanas. Nos momentos em que enfrentamos dificuldades, que possamos nos lembrar do exemplo de Jesus e buscar a força que vem de Sua cruz. Quando o peso das nossas falhas e erros parece nos oprimir, a cruz nos lembra que o perdão está ao alcance de nossas mãos. Cristo, ao sofrer por nós, nos ofereceu a chave para uma vida transformada, livre das amarras do passado e cheia de novas possibilidades. Que cada dia seja uma oportunidade para vivenciar a plenitude da Sua graça, ao invés de nos deixarmos definir por nossas limitações. Em tempos de dúvida e insegurança, que o sacrifício de Cristo nos inspire a buscar a verdade e a segurança que vem do Senhor. Nos momentos de desespero, quando a luz parece distante, que a luz da cruz brilhe intensamente em nossos corações, oferecendo-nos esperança e renovação. O sacrifício de Cristo é um convite para a transformação pessoal e coletiva, um chamado para sermos agentes de mudança em um mundo que tanto precisa de amor e misericórdia. Que a nossa compreensão do sacrifício de Cristo nos mova a viver com propósito e a promover a justiça e a paz, refletindo o amor de Deus em todas as nossas ações. Quando olhamos para a cruz, que possamos ver a expressão suprema do amor divino e permitir que isso nos inspire a ser melhores, mais amorosos e mais compassivos. Em cada oração, em cada ato de bondade, que possamos honrar o sacrifício de Cristo e buscar refletir o seu amor incondicional. Que a meditação sobre a cruz nos ajude a encontrar propósito em meio ao caos, a força nas fraquezas e a paz nas tempestades. A compreensão do sacrifício de Cristo nos oferece uma nova perspectiva sobre nossas próprias vidas e desafios, permitindo-nos ver as dificuldades como oportunidades para crescer em fé e resiliência. Senhor, ao nos lembrarmos do sacrifício de Cristo, que possamos também nos lembrar da responsabilidade que temos de espalhar seu amor e sua verdade. Em nossos momentos de fraqueza, que a lembrança do sofrimento de Cristo nos encoraje a continuar, sabendo que já fomos libertos das correntes do pecado e da condenação. Que a força de Cristo, evidenciada na cruz, nos capacite a enfrentar nossos desafios com coragem e fé, confiando que Tu estás conosco a cada passo do caminho. Que a renovação espiritual que encontramos através da cruz nos transforme, nos liberte e nos permita viver de acordo com o plano divino que Tu tens para nossas vidas. E que, ao vivermos com essa renovação, possamos ser uma fonte de esperança e luz para aqueles ao nosso redor, refletindo o amor e a graça de Cristo em todas as nossas interações. Senhor, ao mergulharmos mais profundamente na compreensão de Seu sacrifício, encontramos um convite para uma renovação espiritual verdadeira. A cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, mas o emblema da vitória sobre as trevas e a garantia de uma nova vida em Cristo. Cada dia é uma nova oportunidade para experimentar o poder transformador da cruz, refletindo o amor e a misericórdia que nos foram concedidos. Que nossos corações estejam abertos para a profundidade da Sua graça, permitindo que ela infiltre cada aspecto de nossas vidas e nos renove internamente. Quando enfrentamos as provas da vida, que possamos nos lembrar da ressurreição e da promessa de novas oportunidades, encontrando esperança e força para seguir em frente. A cruz nos lembra de que, apesar dos desafios, estamos sempre cercados pelo Seu amor incondicional e por uma paz que transcende todo entendimento. Em momentos de fraqueza, que possamos olhar para Cristo e encontrar nele a força necessária para superar as adversidades e continuar nossa jornada com coragem e fé. A Sua ressurreição nos assegura que nada é impossível para o Senhor, e que mesmo nas situações mais desesperadoras, há esperança e um caminho de redenção. Que a certeza da Sua presença conosco em todos os momentos, nos dê a confiança necessária para enfrentar cada dia com fé renovada e determinação firme. Ao refletirmos sobre o sacrifício de Cristo, que nossas vidas sejam transformadas pela compreensão de Sua entrega e do amor que nos foi dado gratuitamente. Que possamos viver com a certeza de que fomos redimidos e que, através de Cristo, podemos enfrentar qualquer desafio com a certeza de que a vitória já foi conquistada. Senhor, que este entendimento nos leve a uma nova visão de nossa missão neste mundo, onde possamos ser luz e sal, oferecendo esperança e amor aos que estão ao nosso redor. Que a transformação que ocorre em nossos corações se manifeste em nossas ações, tornando-nos agentes de mudança e promotores de paz e justiça. Cada aspecto de nossa vida deve refletir o impacto profundo que Sua cruz teve em nós, guiando-nos a viver com integridade e propósito. Que o exemplo de Cristo nos inspire a viver com mais amor, compaixão e dedicação, ajudando-nos a construir uma comunidade mais unida e solidária. Em todos os nossos momentos, que possamos lembrar que Sua cruz é a nossa fonte de força e inspiração, e que nunca estamos sozinhos na nossa jornada. O sacrifício de Cristo é a nossa âncora em tempos de tempestade, e Sua promessa de renovação é o farol que nos guia através das dificuldades da vida. Que a paz que vem de conhecer e compreender o sacrifício de Cristo, habite em nossos corações e nos ajude a viver com esperança e alegria. Senhor, neste momento de reflexão e oração, nos voltamos para a plenitude do Seu amor revelado através do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Jesus não é apenas um evento histórico, mas o marco de uma nova realidade espiritual que transforma vidas e renova corações. Que possamos compreender profundamente a importância dessa entrega e permitir que essa verdade se manifeste em cada aspecto de nossa existência. A ressurreição de Cristo é a prova viva de que a vitória sobre o mal e a morte foi conquistada, e nos dá a esperança de uma vida abundante em Sua presença. Cada dia, ao nos depararmos com desafios e tribulações, que possamos lembrar que Cristo venceu o mundo e que em Sua força somos mais do que vencedores. Que o Seu exemplo de amor incondicional nos inspire a amar uns aos outros com a mesma intensidade, oferecendo compaixão, perdão e apoio em nossas comunidades. Ao refletirmos sobre o sacrifício de Cristo, somos chamados a viver de acordo com os princípios do Seu reino, buscando justiça, misericórdia e humildade em nossas ações. A cruz é o símbolo da reconciliação, da paz e da restauração, e através dela, temos acesso à plenitude da Sua graça e do Seu perdão. Que a certeza de que somos amados e redimidos nos capacite a enfrentar as dificuldades com coragem e a viver com gratidão e propósito. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo da transformação, que ocorre quando nos rendemos ao poder do sacrifício de Cristo e ao Seu amor redentor. A Sua palavra, Senhor, é uma fonte constante de sabedoria e encorajamento, e ao meditarmos nela, encontramos direção e força para viver de maneira fiel e obediente. Que possamos cultivar uma profunda conexão com Sua presença, permitindo que o Espírito Santo nos guie e nos fortaleça em nossa jornada espiritual. Ao meditarmos sobre as Escrituras, encontramos a promessa de que Sua graça é suficiente para nós, e que em nossas fraquezas, o Seu poder se aperfeiçoa. Que à medida que crescemos em nossa compreensão do sacrifício de Cristo, também cresçamos em nossa capacidade de amar e servir aos outros com generosidade e humildade. Que a verdade de que fomos criados para viver em comunhão com Deus, nos inspire a buscar uma vida de devoção e compromisso, refletindo a luz de Cristo em nosso mundo. Em tudo o que fazemos, que possamos buscar a Sua glória e o bem-estar dos outros, sabendo que essa é a verdadeira expressão de nossa fé e obediência. Que a Sua paz, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus, e que sejamos sempre lembrados da profundidade do Seu amor e sacrifício. Senhor, neste momento de entrega e devoção, pedimos que Sua presença seja uma constante fonte de força e paz em nossas vidas. A Sua palavra nos ensina que o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. Salmos 27, versículo 1 Com essa certeza, confiamos que nada pode nos separar do Seu amor. Quando enfrentamos tribulações e desafios, lembramos da promessa em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortalecerei, e te ajudarei, e te sustentarei com a minha destra fiel. Em tempos de incerteza e dor, é reconfortante saber que a Sua graça é suficiente para cada necessidade, como descrito em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que ao meditarmos em Sua palavra, sejamos lembrados da verdade de que somos mais que vencedores por meio de Cristo que nos amou. Romanos, capítulo 8, versículo 37. Em momentos de dúvida, recorremos à certeza de que o Senhor não desampara os Seus santos, eles são preservados para sempre. Salmos 37, versículo 28. Que a esperança da Sua promessa nos motive a viver com coragem e fé, sabendo que a Sua fidelidade nunca falha. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó, capítulo 19, versículo 25. Como parte do Seu corpo, buscamos unidade e amor, pois sabemos que onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Ao enfrentarmos dificuldades, pedimos que Sua luz nos guie, como está escrito em Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Que a confiança em Seu plano para nossas vidas nos ajude a seguir com esperança e determinação. Pois eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Pedimos que, em todos os momentos, a Sua paz, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus, conforme prometido em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E ao vivermos conforme Sua vontade, que nossas ações e palavras reflitam o amor e a compaixão que Cristo demonstrou a cada um de nós. Que Sua palavra continue a ser um farol em nossas vidas, guiando-nos em cada passo e fortalecendo-nos para enfrentar os desafios com fé e esperança. Que possamos ser verdadeiramente transformados pela renovação da nossa mente, conforme ensinado em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Em tudo isso, confiamos plenamente em Sua orientação e amparo, sabendo que nada pode nos separar do Seu amor e que estamos seguros em Seus braços eternos. Colocamos diante de Ti, Senhor, todos os nossos desafios e preocupações, sabendo que és o nosso refúgio e fortaleza. A Tua palavra nos lembra de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro o bem-presente na angústia, Salmos 46, versículo 1. Com essa certeza, enfrentamos nossos dias com coragem e confiança. Nos momentos de dúvida, buscamos a certeza que encontramos em Ti, Senhor. Lembramos que os planos de Deus são de paz e não de mal, Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Cada passo que damos é guiado pela Sua mão protetora e amorosa. Que o nosso coração seja transformado pela renovação que só o Espírito Santo pode proporcionar, conforme descrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Em todas as nossas ações, buscamos refletir a Sua luz e amor. Ao enfrentarmos as tempestades da vida, lembramos da promessa em Isaías, capítulo 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Sabemos que não estamos sozinhos, pois a Sua presença nos acompanha em cada dificuldade. Que a Sua paz, que excede todo entendimento, possa manter nossos corações e mentes firmes em Cristo Jesus, Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Em cada momento de incerteza, encontramos descanso e confiança em Sua palavra. Pedimos que o Senhor nos conceda a sabedoria para enfrentar os desafios com fé e discernimento. Em Ti, Senhor, encontramos a direção que precisamos para caminhar em verdade e justiça, Tiago, capítulo 1, versículo 5. Como está escrito em Salmos, capítulo 37, versículo 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele se deleita no Seu caminho. A cada passo, confiamos que a Tua orientação nos levará para onde precisamos estar. Que em nossa jornada, possamos viver com gratidão e alegria, sabendo que a Tua bondade e misericórdia nos seguem todos os dias. Salmos 23, versículo 6. Pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé e nos ajude a ser uma luz para os outros, refletindo o amor e a graça que recebemos. Mateus, capítulo 5, versículo 14. Em cada ação, buscamos glorificar o Seu nome e servir aos outros com humildade e amor. Ao enfrentarmos dificuldades e tribulações, lembramos que em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos, capítulo 8, versículo 37. Em Ti, Senhor, encontramos a força para superar qualquer obstáculo. Confiamos na Sua fidelidade e nos entregamos completamente à Sua vontade, sabendo que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Nao 1, capítulo 1, versículo 7. Que cada dia seja uma oportunidade para experimentar mais da Tua graça e amor, e que possamos crescer em nossa relação contigo, vivendo conforme o Seu propósito e vontade para nossas vidas. Em tudo isso, agradecemos e louvamos ao Senhor, confiantes de que a Sua bondade e misericórdia nos acompanharão por todos os dias da nossa vida. Pai Celestial, agradecemos por Sua presença constante em nossas vidas e pelo conforto que encontramos em Suas promessas. Em Ti, Senhor, encontramos um abrigo seguro e proteção em tempos de necessidade. Assim como está escrito em Salmos 91, versículo 2. Digo do Senhor. Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Em todas as situações, sabemos que podemos nos apoiar em Sua força e sabedoria. Ao enfrentarmos os desafios diários, pedimos que nos conceda coragem para seguir adiante e a sabedoria para tomar decisões acertadas. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente nada lhes impropera. Que a Sua orientação nos conduza em cada passo. Que possamos ser instrumentos da Sua paz e amor, refletindo Sua graça em nossos relacionamentos e ações. Lembramos de 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Em cada interação, buscamos expressar a compaixão e o cuidado que recebemos de Ti, Senhor. Diante das provações e dificuldades, pedimos que fortaleça a nossa fé e nos ajude a confiar em Sua providência. Em Romanos, capítulo 15, versículo 13, encontramos a promessa Que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que sejais abundantes em esperança, pelo poder do Espírito Santo. Que essa esperança nos sustente e nos encoraje. Enquanto percorremos nossa jornada, sabemos que a Sua mão está sempre estendida para nos guiar e sustentar. Conforme descrito em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Com essa certeza, enfrentamos os desafios com confiança. Que nossos corações permaneçam abertos à Sua orientação e que possamos discernir claramente Sua vontade para nossas vidas. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, somos instruídos. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Que cada decisão seja guiada por sua sabedoria. Pedimos também que o Senhor nos conceda um espírito de gratidão, reconhecendo Suas bênçãos em nossas vidas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, está escrito. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que possamos sempre encontrar motivos para agradecer, mesmo nas situações difíceis. Em meio às nossas lutas, que possamos encontrar força na Sua palavra e conforto na Sua presença. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Que Sua consolação nos envolva e nos renove. Finalizamos nossa oração com um coração cheio de gratidão, confiantes na Sua fidelidade e no Seu amor eterno. Em tudo o que fazemos, buscamos honrar e glorificar o Seu nome. Que nossas vidas sejam um testemunho do Seu amor e da Sua bondade. Amém.